Entre tanto, muitos deles, depois do banho de mar, gostam de se deliciar com uma iguaria da terra, os típicos alfajores, que deram origem a uma outra indústria marclatense. Aos milhões, com ordem e disciplina de soldados, percozem a linha de produção para saírem transformados em deliciosos doces, elegantemente vestidos de branco. Outros, porém, com arrogante graça de balé, desfiram para receber o cálido banho de chocolate e todos eles, caprichadamente embrulhados, ficam prontos para fazer as delícias dos consumidores.